Porboleta azul O que passa frita Por entre a vegetação A procura do companheiro Não esqueças que ele vive Ansioso a tua espera No canteiro vivo das flores Onde há perfume Perpétua-se a vida O canteiro vivo das flores Onde há perfume Perpétua-se a vida Porboleta azul O que passa frita Por entre a vegetação A procura do companheiro Não esqueças que ele vive Ansioso a tua espera No canteiro vivo das flores Onde há perfume Perpétua-se a vida O canteiro vivo das flores Onde há perfume Perpétua-se a vida Porboleta azul O que passa frita Por entre a vegetação A procura do companheiro No canteiro vivo das flores Onde há perfume Perpétua-se a vida No canteiro vivo das flores Onde há perfume Perpétua-se a vida Perpétua-se a vida